Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Já estamos no terceiro capítulo de nossa série sobre o tema O Amor de Deus é Justo. Não viu os outros vídeos? Fica tranquilo, tem um desenhinho aqui em cima, é só você clicar nele para assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva, compartilha e não deixa de clicar aqui embaixo no gostei e o botão inscrever-se está aqui do lado também. E no vídeo de hoje vou falar sobre o assunto O nosso amor por Deus é real, mas não é perfeito. Eu sou Fabrício Mendes, fica comigo até o final, pois esse é o vídeo que vai mudar a sua vida. É impossível para o ser humano deixar de ser pecador antes da sua glorificação. Nós vivemos num mundo de pecado. Nossa natureza inclina-se automaticamente para o pecado. E isso só será mudado quando formos totalmente glorificados. Até lá é impossível viver uma vida sem pecar. Através do que Jesus fez na cruz do Calvário, fomos libertos da escravidão do pecado. Isso quer dizer que agora eu não consigo viver... Aliás, isso quer dizer que agora eu consigo ver a minha sujeira, a sujeira que foi causada pelo pecado. Porém, o pecado ainda é atraente. Por isso, temos que mortificar nossa natureza pecaminosa todos os dias. E apesar de nosso amor por Deus poder ser real, ele jamais será perfeito deste lado da eternidade. Nosso amor por Deus é contaminado pelo pecado, mas aceito por meio de Cristo. Ou seja, estamos pecando a cada segundo, mas Cristo nos justifica diante de Deus. Assim, nós podemos entrar confiantemente na presença dEle através de nossas orações e nosso culto racional a Deus. Mesmo não sabendo amar a Deus como deveria. Com nossa dedicação, tendo comunhão com Cristo e a Igreja, não conseguiremos chegar a uma faísca da glória do amor de Deus. Imagine, então, buscá-lo de forma interesseira simplesmente para satisfazer nossos desejos ou nossas necessidades econômicas, por exemplo. Além de ser egoísta, esse tipo de busca mostra que não há amadurecimento cristão em nosso coração. Devemos sempre buscar ao Senhor somente por causa dEle e por causa da sua glória. Ele já derramou sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Para que, então, buscar coisas terrenas e ficar com a cabeça voltada na ganância do ter? E se Deus não abençoar mais você, vai parar de cultuá-lo e de serví-lo? Nosso desejo humano é egoísta e, nesse desejo egoísta, falamos assim, jamais deixarei de servir ao Deus, mesmo passando fome. É muito lindo dizer essas palavras quando todas as coisas estão bem. Mas já parou para pensar que, quando estamos com uma inflamação ou com muita dor esporte, ficamos reclamões chatos, irritantes? Será mesmo que nosso egoísmo nos deixaria amar a Deus sobre todas as coisas? Se sim, então por que ainda estamos participando de palestras motivacionais aprendendo a ter poder sobre as coisas? Desafio você a colocar nos comentários apenas um cristão lá da Bíblia, da Igreja Primitiva, que tenha vivido a tal realização plena aqui na Terra e que ficou rico e bem-sucedido e que tinha poder para fazer as coisas acontecerem. Mas há alguma forma de demonstrar o nosso amor por Deus, mesmo ele sendo imperfeito? Provamos nosso amor por Jesus, mesmo não sendo perfeito, quando guardamos os seus mandamentos. Diante dessa ordem, devemos parar de fazer loucuras para provar o nosso amor por Ele e simplesmente guardar os seus mandamentos. Pois assim seremos amados por Deus e a revelação da graça e a misericórdia assumirá o controle de nossas emoções. Mas tem tanto mandamento na Bíblia, qual deles eu devo guardar? Graças à misericórdia do Senhor, todos os trocentos mandamentos que tem na Bíblia foram resumidos em um só, o amor. E não é qualquer amor, não é amor da boca para fora. Esse amor é amor de entrega, de devoção a Deus e submissão aos nossos semelhantes, deixando-os que todos os outros sejam melhor que eu. Aquele que ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, esse será amado por Deus e receberá toda a revelação de Jesus, pois uniu-se a Cristo através do amor e do novo nascimento. Quando falamos em amar a Deus é fácil fazer declarações, canções, mas se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, sou mentiroso. Como posso amar um ser que eu não vejo, mas não amar um ser que eu vejo? Não sei se você se lembra, mas eu já fiz um vídeo nesse canal sobre o amor. É muito fácil a gente confundir a gratidão com o amor. Com certeza somos gratos a Deus por todos os benefícios que temos quando fomos chamados para sermos filhos. Afinal, Ele nos protege, Ele nos abençoa, sempre supri nossas necessidades. Porém, para dizermos que amamos, Jesus deixa muito claro que só há uma forma de demonstrar isso. Quando guardamos os seus mandamentos, ou seja, as suas palavras devem estar enraizadas em nosso coração, dominando todos os nossos desejos. Será mesmo que amamos a Deus como deveríamos? Na verdade, a resposta para tudo isso é não. Não amamos a Deus da forma como a Bíblia nos ensina. Não só isso, mas estamos indo para um caminho que está desagradando completamente a Ele. Estamos em tempo em que oramos, honramos Ele com a boca, mas o nosso coração não está nele. Perdemos como igreja o temor ao nosso Senhor. Estamos na era do relativismo e estamos permitindo que esse relativismo entre em nossos corações e a palavra diz que nosso procedimento deve ser sim, sim ou não, não. Mas estamos na era do depende, se isso ou aquilo acontecer. E isso tem permitido que nosso inimigo crescesse dentro do corpo de Cristo com uma força e velocidade antes nunca vista. Estamos permitindo passar despercebida essas sutilezas de nosso inimigo, pois estamos preocupados demais com os outros assuntos. E agora eu pergunto a você, você ama a Deus? Desse lado da eternidade não há como amar a Deus plenamente. O pecado nos impede, mas não podemos vacilar na vigilância. Estejamos firmes, pois o noivo está à porta e já estamos nas últimas horas. Ficou na dúvida? Leia mais na descrição desse vídeo e se ainda assim ficar com alguma dúvida, me escreva. Eu terei o maior prazer em caminhar com você pelo amor justo de Deus. Fique em paz e até a próxima, querendo Deus. Tchau! 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 Tchau!